No ar, como você vê essas consciências, igual Rousseau e Voltaire, que tinham uma racionalidade assim, inquestionável, e ao mesmo tempo eram levadas por um emocionalismo também bem exacerbado? É porque eles não distinguiam o prioritário, faltava priorização das coisas. Mesmo nesses dois? Eles levavam a coisa mesmo, empurrando, do jeito que eles achavam que era racional, mas não tinha prioridade, se tivesse prioridade, a primeira coisa que eles tinham que pensar é o seguinte, o que acontece com a gente é a evolução da gente, é um negócio que eu vivo falando aqui, evoluciologia é sinônimo de conscienciologia, eles não tinham processo do nível evolutivo, agora havia o processo emocional, isso que é o pior, por exemplo, o próprio Rousseau, é a mania da pessoa de defender seu ponto de vista, um ponto de vista inabalável. Isso aí é que é o mais difícil da história. Ele teve isso, isso aí piorou a vida dele. E como você vê assim, esses mega assediadores que tem uma visão bem fixada de multinacionalidade, sabe que existe outras línguas... Aí é temozia, né? Mega assediador... E são racionais... E são racionais... Aquilo que ele acha, alguma emoção que ele tem, alguma coisa que ele achou que é um desaforo, quase sempre é isso. É o processo de mágoa, ressentimento, milíndio, suscetibilidade, besteira de criança. Mega assediador, antes de tudo, é uma criança anfangatê. Sabe em francês o que significa isso? Anfangatê evolutivo. Quer dizer, no caso, evolutivo. Mas é. A criançona, crianção. Essa é a verdade. Então a gente tem que tratar com muita tranquilidade, igual um professor, um pai, um médico, um preceptor, ajudando aquilo que pode, sabendo que é uma criança que você está lidando. Não tem jeito. A mesma coisa são esses criminosos. Olha lá o Datena e os criminosos que aparecem. Essa é tudo a infantilidade, dá pena. Cada tolice, mas imensa. Ele mesmo fica bobo e fala, me ajuda aí, ou... Toda hora ele está falando isso. O negócio não é fácil, é desespero, porque ele tem de ver as bobaixas das pessoas. É.